Olá, meu nome é Alice Andrade e eu sou arte educadora de cordas da Fábrica de Cultura do Jardim São Luís. Eu vim aqui apresentar para vocês o ateliê de práticas musicais. Nesse ateliê, o instrumento base para o aprendizado é o violão, mas experimentamos outros também, como o culelê, percussão, guitarra, baixo, bateria e o canto. O objetivo é estimular a criatividade, o trabalho em equipe, o senso crítico e a sensibilidade através da música. E, é claro, ampliar o repertório musical. As aulas são de terça e quinta, das duas às quatro e quarenta e cinco da tarde, e a faixa etária é dos treze aos vinte e um anos. Se você gosta de música, canta, toca um instrumento ou quer aprender do zero, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao ateliê de práticas musicais. A gente espera por você!